Música Salve galera, tô com o Clash Paletinar com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, cês tão comprou o botão aí, dia 1º de março, lança cupom, o último cupom aí, beleza? Da Galaxy Store, tá? Pra você que não sabe galera, é janeiro, fevereiro e março agora, tá? Que tá rolando aí o último cupom, pra quem tem celulares aí da Samsung, isso mesmo, tá? Celulares da Samsung com a Galaxy Store Eu gravei um vídeo aqui galera, mostrando pra vocês aí como que faz pra resgatar este cupom É bem simples mesmo, tá? Deixa eu pegar aqui pra vocês E esse aqui é o vídeo que eu gravei hoje, tá galera? 1º de março, tá? Você vai vir aqui no Galaxy Store, pra quem tem o celular da Samsung, você precisa ou tem alguém que tenha, tá? Vai colocar a sua conta aí, ó E vai clicar aqui no presentinho, tá galera? Quando você clicar no presentinho, aí vai aparecer aí já o cupom de março, cara Olha que legal isso daí, beleza? Aí você vai clicar ali no cupom, tá? E vai clicar em resgatar, simples assim, ó Beleza? O cupom aí, ele tem o limite de R$25,00 no caso, né? Você vai conseguir 90% de desconto em compras em até R$25,00 O passe, ele é R$29,99 Porém, na Galaxy, ele sai por R$18,99, né galera? E com esse desconto aqui, ele vai sair por R$1,90 Mano, dá uma raiva quando eu vou gravar aí e fica soluçando, tá galera? Beleza? Então esse desconto, ele vai até o dia 31 do 3, ó Oferta Eu vou deixar aí na descrição, tá? Esse link aqui, ó Beleza, galera? Vou deixar o link aí na descrição Pra você poder tá fazendo Comentário fixado Nossa, tô soluçando pra caramba Pra normal Na hora que eu começo a gravar, eu começo a soluçar Meu pai do céu Beleza? Olha aí, ó Vou deixar aí pra você poder tá fazendo o download, tá? E é bem simples Tem outro vídeo aqui que eu gravei É... No mês passado Eu até gravava uma, já tinha É a mesma coisa, né? Você vai entrar no jogo, tá? Entrando no jogo aí, ó O passe, ele vai tá por R$18,99, né? Na Galaxy Você vai clicar aí em comprar, né, galera? Autenticando Aí vai aparecer... Ó, se você não tiver baixado o jogo pela Galaxy, tá? Você tem que baixar o jogo pela Galaxy, tá? Se você instala ele pela Play Store Não vai aparecer esse desconto pra você, tá? Porque o desconto, ele não é da Play Store, tá? Aí você desinstala o seu jogo aí Vê se tá tudo salvo bonitinho Desinstala E instala Ou atualiza ele Se tiver atualização pra você fazer Ou atualiza ele pela Galaxy Store, tá? Olha aí, ó O passe R$18,99 E você tem um desconto aí de R$17,09, tá? A gente clica aqui, ó E vai aparecer, ó Quando a gente tem que clicar aqui, ó Beleza? Pra quem tem dúvida Você vai ter que clicar ou na opção do cartão Ou usar descontos, tá? Beleza? Teve dúvidas aí por incrível que pareça sobre isso, tá, galera? Beleza? É só você clicar aqui, tá? E vai aparecer aí os cupons Pra você poder tá selecionando Aqui eu tinha de 50% também Porém é só o de 90%, tá? Aí o passe ele sai por incrível R$1,90, tá, galera? Sai por R$1,90, beleza? Olha lá, ó Aí você... O de 50% sai R$9,50 Porém esse de 50% ele não tá disponível atualmente Que eu tô gravando esse vídeo Mas fica ligeiro, tá, galera? Porque sempre eles lançam aí esses cupons Esse daqui de 90% foi o último Que eles lançaram aí, né? De janeiro, fevereiro e março Vamos ver aí Que terá outra campanha dessa, tá? Deixe o seu like pra fortalecer o vídeo Pois é que é o único canal que fala sobre isso, tá, galera? Tem outros canais aí que falam sobre essa promoção do seu sucesso Mas porém é aqui o único que você escuta falar sobre promoção no Leste Tem sucesso, galera Deixa o like Comenta aí Manda salve Comenta o prato de comida que você gosta Onde você viajou Tá, galera? Pra engajar o vídeo aí Beleza, mano? Deixe um comentário Qual arma que você gosta do jogo Beleza? Qual cachorro que você tá querendo pegar Vamos conversar aí Tá, galera? Nossa, e foi mal Pelo soluço Mano, vou tomar um café Eu não tomei café ainda, tá, galera? Vou lá Valeu Fui 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 Obrigado.